Pois é, aí assim, é realmente assim, as forças armadas têm que ficar muito atentas, né, porque eu, e assim, por ser uma, a questão dos militares, eu acho que tem um fato aí, que é o fato de eles, todo mundo, como é fácil obedecer ordem dentro da polícia, né, porque os que têm patente, os de maior patente mandam nos de menor patente, e aí isso aí eu acho que também acaba favorecendo também um pouco essas ideias aí, se alongarem dentro das forças, sabia? Exato, é a questão também do Pazuello, né, ver claramente que, por ser um militar da ativa, está tão corrompido a cadeia de comando, né, que um presidente, no caso, é um capitão, está mandando em generais, Pois é, que tem o quê? Duas, três patentes atrás dele, então ele corrompeu de tal forma que a palavra dele virou lei, até o, como é que se diz, a jurisdição, né, o código de honra dentro do comando deles, a cartilha deles, foram, digamos assim, foram, digamos assim, modificada, ou abriu um precedente, porque, é, ele está corrompendo, e os caras lá embaixo não podem falar nada, porque os caras estão lá em cima, porque os nossos comandantes estão lá em cima, a gente pode falar o quê? Pois é. Estão fazendo parte dessa trupe. E, assim, o que eu observo é que o Bolsonaro, ele é o péssimo exemplo, né, para a população, e, infelizmente, ele, o que um presidente faz, acaba sendo seguido por muita gente. Se o cara faz muita coisa errada, ou seja, muita coisa errada, a gente vai ver a população também fazer, né. Rapaz, essa questão do Pazuello, é, tá fazendo parte do governo, ele tinha um limite, como ele era militar da ativa, né, ele não quis ir para a reserva, porque ele ainda queria pegar uma condecoração, né, se eu acho que é quatro estrelas, ele não quer sair justamente porque ele quer finalizar a carreira dele como um de quatro estrelas, né. Aí, o que acontece? Ele não quis sair, ele tinha um tempo de limite de fazer parte do governo de até dois anos, anos, o Bolsonaro baixou uma medida agora que pode ampliar até, não sei se é indefinido, se é quatro anos. Justamente esses policiais, esses militares que fazem parte do governo e que são da ativa, continuar dentro do governo e ele continuar com essa corrente de comando. E é uma coisa que o Ciro quer, ele quer encerrar isso aí, olha, que se você quiser fazer parte da atividade política, você tem que sair das forças armadas. Você não pode ficar fazendo política e ter o poder militar ao mesmo tempo. Isso aí acaba, ou você é das forças de segurança ou você ingressa na política, faz que nem os juízes fazem. Para você, você tem que sair. Flávio Dino, por exemplo, abandonou a carreira aí e foi para a política. Então, é mais ou menos nessa linha. Não, vai chegar outro presidente e toda a cadeia de comando dos militares foi corrompida por uma outra ideologia. Eles começaram a agir politicamente, só que agora é outro governo. Digamos, embora eu dizesse que fosse um socialismo, que nunca existiu no Brasil, mas que vamos fingir que fosse. Uma instituição que é de Estado, agora passou de ser do Estado para ser de governo. Exato. Olha que bizarro. Então, o Bolsonaro está fazendo umas mudanças, assim, que é muito bizarra essa perspectiva, assim, de Brasil, né, sobre Constituição. Outro ponto que o Ciro falou durante a entrevista foi sobre o endividamento, foi sobre as empresas, né, que a gente já colocou aqui, sobre o endividamento das empresas e das famílias, né. Ele destacando que 6 milhões de empresas estão no Serasa hoje, né. 63,7 milhões de pessoas estão com o nome sujo no SPC. Isso quer dizer que tem mais ou menos 40 milhões de pessoas vivendo de bico, né. Ou seja, pessoas que 6 milhões estão, são aquelas desalentadas, que ao mesmo tempo que é desempregado, ela está indo em busca de emprego e não está conseguindo, né. O IBGE classifica como desalentado também. E aí, isso aí, rapaz, amplia demais. Mas, isso quer dizer que não basta só, por isso que é importante pensar o projeto. O Projeto Nacional de Desenvolvimento, ele vai pensar exatamente que como é que eu vou só retirar o nome sujo das pessoas. Tudo bem, eu tenho que fazer com que ela refinancie a sua dívida, possa pagar a sua dívida com valor menor. Retirando todos os juros, todas as multas, né, que esse é o compromisso do Ciro. Não, se ele fizer como foi os leilões, né, retroagindo a dívida para o que realmente era devido... Não, mas isso aí é o que ele vai fazer, né, é a proposta. Exato. Fazer o que esses leilões, né, o famoso leilão. Se ele fizer isso, os bancos vão continuar lucrando. Porque foi aquilo ali que foi devido para eles, eles vão estar recebendo justamente aquilo. E a população vai estar voltando com o nome limpo e vai continuar fazendo a roda girar, né, que é consumir, que é gerar emprego. Só que a questão é que a gente não pode, enquanto defensor do Projeto Nacional de Desenvolvimento, pensar numa ação dessa apenas isolada, porque ela sozinha não vai surtir o efeito. Porque como é que a pessoa... Eu tirei o nome, digamos que eu tirei o nome da Dona Maria. Tirei o nome sujo dela, agora ela pode fazer novamente suas compras, normalmente. Se eu não coloco a renda novamente na mão dela, ela vai se endividar de novo e vai ficar com o mesmo problema. Por isso que ao mesmo tempo em que o Ciro vai mudar, ele vai fazer com que a pessoa retire o nome dela do SPC, ele também vai mudar a política de juros, que é praticada por um cartão de crédito que hoje quebra a pessoa com 400%, 200%. E for aumentar também justamente o que o liberalismo vende e não faz, faz justamente o oposto, que é o cartel. O Ciro está propondo justamente fazer isso aí, que é aumentar o... O poder de compra das pessoas também, né? O poder de compra e praticando aí o... Não fugiu a palavra agora. A concorrência, a concorrência entre os bancos. Enquanto aqui a gente tem cinco bancos, tendo 80% do... Abrir a concorrência, né? Abrir a concorrência, porque lá nos Estados Unidos... Tem 5 mil, né? 5 mil bancos. Então, ele abrindo a concorrência, o preço cai, o financiamento cai, as pessoas vão ter acesso a financiamento de tudo que é jeito, podendo... Enfim, vai vestir no seu negócio, né? Imagina a gente ter 300 bancos no governo do Ciro, finaliza... Os juros, ó. O juro cai, a facilidade aumenta, porque quanto mais gente concorrendo, mais cada um vai poder disputar o cliente, né? Outra coisa que é bizarra é passar na cabeça de uma pessoa que é liberal, que é o Estado mínimo, né? Pensar que uma política de controle, como é o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, que ela só existe aí justamente para fomentar o... É uma política, é um banco de controle dos outros bancos, porque como é um banco público, ele não visa, teoricamente não era para existir, o lucro, né? Era um banco que era para fomentar o desenvolvimento econômico no Brasil. Então, a taxa de juros dele era para ser baixíssima. Verdade. Com ela sendo baixa, as pessoas iam aderir a eles, como é atualmente, e os outros bancos, eles seriam pressionados a baixar também. Porque, assim, imagina só que nessa pandemia, o governo alocou muitos recursos para que as pessoas pudessem contrair, buscar empréstimo e para manter as suas empresas em funcionamento. Só que, o que aconteceu? Não conseguiram. Eles não conseguiram, porque o juro é alto. Então, por que o juro é alto? Porque tem pouco banco, não tem concorrência. Eles botaram vários empecilhos que, afinal de contas, não fazia sentido fazer. E aí, o que gerou? Gerou uma falcatrua chamada de Operação Compromissada. Porque é aquilo que o Ciro explica, né? O dinheiro que ficou lá, que não foi emprestado, ele é devolvido para o Estado. Ou seja, veja só, o governo brasileiro tem o dinheiro, bota no banco aqui para emprestar para a população. Esse dinheiro não é emprestado, ele volta emprestado para o governo. Então, o cara está ganhando, ou seja, o banco está ganhando duas vezes aqui em cima do próprio Estado. Rapaz, é um roubo escancarado, assim, tão grande. Outra coisa, eles... Hoje é abominável, né? Que a pessoa guarde um milhão de reais de barra do colchão. Mesmo que seja de forma justa. Mesmo que seja de forma justa. Você conseguiu juntar um milhão de forma justa. Se a polícia chegar e te bater aqui, como é um dinheiro que é poupável, que tu não tem... Mesmo que tu falasse que juntou, você não pode... Não tem como explicar, digamos assim. Mas tu imagina, cara. Tu passa uma vida poupando... Ou seja, tu passa uma vida emprestando dinheiro para um banco público ou privado. Porque quando tu pega teu dinheiro e tu investe, tu bota numa poupança, num banco público ou privado, tu está emprestando dinheiro. Tu empresta lá a 0,6%. E quando tu pega emprestado, tu pega a 6%. Exatamente. E isso, 6%, sobre juros compostos. Que quando tu vai ver lá na ponta, quando tu vai finalizar de pagar, tu pagou a 200%, 300%. Verdade. Tu vê a discrepância disso. E aí, como é que o cara... Não tem como você... Você, minimamente, não tem como render um dinheiro desse, praticamente. Não tem. É, aqui a pessoa fica fadada ao fracasso sob a perspectiva do governo. E do jeito como a política se comove. Porque, na verdade, como o Ciro fala, nosso sistema brasileiro, ele foi feito para quem produz e trabalha, transferir renda para uma pequena parcela da população. Que não trabalha, né? Que não trabalha, que só vive de lucros e dividendos. Só vive de lucros e dividendos, exatamente. E é isso. Eu acho que a gente já abordou aqui praticamente a entrevista inteira do Roberto Dávila. A entrevista, sim, ela foi um pouco diferente, né? Mas ela foi bem curta. Assim, fugiu um pouquinho do padrão. O Ciro tentava falar um pouco mais, mas... O cara tentava ir lá. 30 minutinhos só, né? Agora, assim, foi 30 minutos que o Ciro soube aproveitar, os 30 minutos. É, eu acho que o Globo News, eu acho que ele tem que aproveitar bastante, porque, como ele falou uma vez, ele só vai lá a cada 4 e 4 anos, uma sabatina. Mas eu acho que nós temos hoje um grupo, nós temos uma parcela da população que começa a escutar o Ciro, que não dava nenhuma importância para o que ele falava, e está vendo que ele vai ser a solução. Até se brincar, o Ciro daqui a pouco, daqui a um ano, ele vai ser a solução. Se não botar um cara como o Ciro, o Brasil não vai andar. É, é isso. Você tem que ter alguém que tenha capacidade de planejar, que tenha tudo aqui na caneta. Saiba planejar mesmo, regrar o dinheiro, buscar o dinheiro que tem, que pode ser investido. E se o cara tem um projeto, ele já disse, tudo bem, o Rio Grande do Sul está quebrado. Agora, para o Rio Grande do Sul, eu vou restaurar as contas do Rio Grande do Sul. Como é que eu vou fazer isso? Nós vamos ter que conversar sobre um projeto nacional de desenvolvimento com o Rio Grande do Sul. Então, nós temos um projeto aqui. Então, se você quiser, eu vou emprestar o dinheiro para vocês. Eu vou consertar as contas para que vocês possam continuar pagando as dívidas. Mas numa parcela menor. E nós vamos regularizar a situação de vocês. Agora, que essas parcelas que vocês pagariam de uma dívida, seja revestida em investimento no próprio Estado. E aí, se vocês quiserem investir em uma coisa que não renda para o Estado, que não está alinhada com o projeto nacional de desenvolvimento, eu não o autorizo. Agora, se o dinheiro for investido nisso, é o que tem a ver com o projeto, aí o dinheiro é autorizado. Então, é isso que ele está querendo fazer. É o que ele chama de novo pacto federativo. Fazer o que o Bolsonaro não fez na pandemia, em questão de pequena escala, que era chamar os Estados para conversar. Até hoje. Propor uma alternativa, um plano, os metas. Só que fazer isso para o lado da economia. Então, se a gente tivesse um presidente forte, que tivesse uma visão mais abrangente, falando, como é o caso do Ciro, falando sobre todos os Estados, liquidando as dívidas, só que fazendo isso de forma gradativa, sem quebrar os Estados, e posteriormente o país. Mas fazendo com que, bom, beleza, eu vou te dar um benefício aqui. Mas você vai ter que seguir as metas. Porque a gente vê atualmente que, por mais que a gente tenha os Estados fazendo parte da federação e tal, mas cada um, cada Estado tem uma ideologia, cada Estado gira de um... Meu amigo, tu pode ter uma ideologia, mas eu quero que você planeje o seu Estado, organize as contas do seu Estado, eu quero que você tenha a meta de educação, de desenvolvimento, analfabetismo, tem que ser extinto. Você... Isso só vai ser feito se um presidente tiver essa visão e ele chamar todos os governadores para conversar e propor essas mudanças, que no caso a gente não tem, né? O Bolsonaro é o cara que é um anti-converso, né? E hoje eu te falo que o país está esfarcelado de tal forma que cada governador está governando conforme a sua cabeça. Cada um está fazendo o que bem entende. Alguns estão acertando, outros estão errando, mas a maioria estão errando. Cada um consegue uma emenda que, rapaz, o que consegue é um brigando e se você não tem um projeto, acontece isso aí, está virando uma anarquia, né? Até no meio político, porque se todo mundo segue o projeto, você vai saber que o Estado tal, o município tal, vai receber tanto e ele vai investir em tal lugar. Acompanhar de perto, né? Os investimentos. E tudo é fiscalizado. Eu acho que é mais interessante isso aí, né? João, a gente já está aí às 22 horas, né? Eu acho que a gente a gente pode se tiver mais alguma coisa aí, né? Que possa... Não, era isso, foi uma conversa bastante produtiva e a gente conseguiu entender as ideias que o Ciro está jogando aí nesses últimos dias, né? Começou a conversar. E eu acho que, assim, a gente tem que manter as reuniões, assim, mesmo que dê só uma pessoa, a gente tem que fazer a reunião para criar o hábito da reunião. Porque... E a fazer a embaixada rodar. Porque, assim, vai coincidir como ocorreu hoje de muita gente ter os compromissos. mais a gente... Não, eu estou de férias agora, né? Mas, posteriormente, vou começar com as aulas da faculdade. Aí, esses horários aí, a gente vai ter que começar... E aí, a gente vai se não está dando para aqui no Google Meet, mas começar a acompanhar de forma mais... Essa nossa conversa aqui, ela já é algo produtivo. Porque a gente está falando sobre o projeto, falando sobre o Ciro. E o que a gente precisa é oxigenar o ambiente, trazer mais ideias para fazer com que as reuniões aconteçam. Daqui a pouco, a gente vai fazer uma reunião lá no Mirante, né? Conversar. Estava no Mirante da Balaiada, conversar com a galera, todo mundo junto, todo mundo se vendo. Porque é isso aí. Eu acho que, aos poucos, a gente tem que começar a ganhar a cidade. A ideia também aqui, Julio Maia, é a gente, aos poucos, começar a traduzir um pouco a ideia do Ciro. Exato. Porque... Falar mais uma imagem clara para a população, exato. Às vezes, o Ciro, por mais que ele está melhorando bastante a didática dele, mas ainda as pessoas têm um certo... É muito chato, a política é chata, para quem não acompanha e para quem não gosta. Então, tem que transformar isso aqui numa conversa mesmo, mais simples. Mais simples, e a gente vai começando a traduzir essas ideias dele. Exatamente. E trazendo mais gente aí para a massa, né? Com certeza, é. E a turma boa que só vai crescer, hein, Caxias? Pai, Deus. Rapaz, 2018? Rapaz, estava um pouco aleatório, todo mundo que estava apoiando no Ciro estava apoiando mais contido. Eu era. Eu, apesar de ser uma pessoa que já acompanho ele bastante tempo, né? Mas eu sempre fiz a minha militância contida. Longe, assim, do Facebook. Facebook eu ainda fiz uma... Divulgava, fazia algum... Tudo que... Os cortes, né? Desses grandes canais eu saía divulgando. Mas ainda era uma coisa bem contida. Cheguei a participar de um grupo aqui do Ciro, em Caxias, no período da campanha, né? Então, um professor meu que é de Sobral, lá da Faceno, e ele... Ele iniciou esse grupo e a gente percebeu que tinha muito mais gente do que a gente imaginava aqui do Ciro, porque o Ciro é um pouco... Era uma figura desconhecida. Sobre a perspectiva, assim, do grande público, né? Exato. Eu... Tu tá no... Aquele grupo, né? O Ciro... O Ciro Sim, aqui em Caxias... Sim, entrei depois. Porque, assim, no momento eu tô deixando ele lá, só postando mesmo, porque teve um cara lá que algum... Eu fui compartilhar com outros grupos aí, aí entrou uns caras e colocaram imagens pornográficas que não eram o objetivo do grupo. E aí, como tem muitas mulheres que... E elas reclamaram. Então, por enquanto, só postando o material. Eu acho que vamos deixar pra abrir ele só em 2022 mesmo. É, o pessoal grande... O povo tem esses dias lhes, né? Muda o foco do grupo e acaba... Mas é isso mesmo. E o bolsonarista, ele faz isso só pra tentar desqualificar o grupo. Sabia? É, a gente... Por enquanto, a gente não vê cara, né? Só vê as intenções. É isso aí mesmo, cara. Mas, futuramente, a gente expande isso aí. Fazer uma militância... Teve uma... Uma coisa positiva no bolsonarismo que a gente poderia agregar que foi... Ele inflamou o público de tal forma que ele conseguiu botar muita gente na rua, né? Foi. Isso é fato. No meio das redes sociais. Exatamente. E a gente fazer esse processo só que da maneira correta porque a gente soube que ele fez aí por meios de fake news, né? Inflamou a turma, mas aí... a nossa turma já é uma turma mais politizada, digamos assim, uma pessoa mais entendida. Eu acho que assim, na embaixada, a gente precisa concentrar somente aqueles que estão focados na ideia do Ciro. Porque nos outros grupos a gente pode compartilhar os conteúdos tranquilamente. agora na embaixada, não. A gente vai ter que trazer só pessoas que são alinhadas mesmo com o Ciro. Porque para debater as ideias, para traçar estratégia, para criar um... Para quando for criada a mobilização, todo mundo aderir e levar, né? Até porque tem muita gente que ainda não conhece ele como a gente conhecemos, né? Exato. E ainda está naquela dúvida, ainda está naquele período de conhecer. Ainda está naquela dúvida. Tem uns arrependidos ainda que ainda não caiu ainda, ainda não saiu de lá da turma do Bolsonaro ainda. Eu conheço alguns, teve uns colegas aí, meus, rapaz, no momento, estou indeciso aí agora. No momento, estou indeciso, não quero nem me posicionar. Eu conheço muito. Eu conheço muito. Eu te digo aqui, o Ciro vai chegar, o Ciro chegando com 22%, 23%, 25% em 2022. Ele entra no segundo turno. Cara, ele está no segundo turno. Tranquilo, sabia? E nós temos que fazer isso. Agora, o Lula está fazendo o que o Bolsonaro fez. Aquela estratégia de... A ideia dele já está aí. Ele não tem que fazer propaganda de si mesmo. Exatamente. Foi que nem o Bolsonaro fez. então ele está fugindo um pouco do debate. Você vê que... Ele está com medo do Ciro. Ele está com medo do Ciro. Ele não está indo para essa batina, para as entrevistas, justamente porque... Exatamente. Se esfarela. Quando ele começa a falar e não tiver aquele conteúdo, porque tudo que ele fala do Bolsonaro, ele já teve a oportunidade de fazer. E agora ele estava dizendo, teve um vídeo agora que ele falou, o Lula, dizendo que não acredita nesse negócio de terceira via. aí o Ciro diz, não, eu não sou terceira via, eu sou a via, a única via. Você foi a alternativa. Nós somos a alternativa ao ódio que está lá de um lado da PT, do outro lado da Bolsonaro. Então nós queremos trazer essas pessoas que estão desenganadas lá de cada grupo e trazer para cá e fazer uma corrente nova. O Lula é porque na verdade ele está querendo fazer o Bolsonaro sangrar. E outra coisa, sabe uma coisa, só para concluir aqui a ideia, a questão é assim, que nem todo mundo que apoia, muita gente apoiou o Lula, mas não é petista. Muita gente que apoia o Bolsonaro não é bolsonarista, ele apoiou porque era a tendência daquele momento. agora ele está vendo que o Bolsonaro não rendeu e o outro lá atrás está percebendo que o Lula não fez aquilo que era para fazer. Então essas pessoas estão aí, elas estão só na expectativa. Na hora que elas perceberem, olha, tem um Ciro aqui que tem um projeto, então vamos apostar nesse cara. Eu acho que mora bem aí a questão. É, exatamente, porque na verdade o Lula está querendo fazer o Bolsonaro sangrar, mas nem passa na cabeça dele tirar o Bolsonaro do pleito antes de 2022. Porque sem o Bolsonaro acabou o Lula. O pessoal, opa, o Lula está, vamos começar a prestar atenção em outros candidatos. E quem se favorece com isso é só o Ciro. Com certeza. E no caso, ele está querendo polarizar, ele está querendo, opa, se tu não é comigo, tu é com o Bolsonaro. E justamente os bolsonaristas falam a mesma coisa, porque também se alimentam do petismo, né? Agora, eu sei se tu está observando, o Ciro está provocando de propósito o Lula e o Bolsonaro para eles, eles têm que reagir, esses caras têm que reagir. Porque, assim, eles estão querendo encobrir os erros deles para a população. Mas tu vê que, na verdade, o Ciro já faz isso está fazendo bastante tempo, mas principalmente o Lula. O Lula, ele está meio incubado. Como é que ele faz? Ele reage? É botando os cachorros de guarda dele, que é o Leice Hoffman. Enfim, como tantos outros, mas ela é a que mais ferrenha. Que é para estar batendo no Ciro e indiretamente ele não fica se dispondo, porque ele mesmo ele não tem coragem de... Exatamente. Porque quando... Se ele fala um ai do Ciro... O Ciro vai lá e responde. Se ele fala um ai, o Ciro tem o alfabeto inteiro para falar dele. E ele fica quietinho. Exato. Ele não consegue bater de frente num debate dele, nem que seja um debate por telegrama. É verdade. Pois é, Guilherme. É isso, irmão. Eu acho que por hoje a gente foi bem produtivo, né? Acho que é isso aí. A gente vai estimulando a turma a entrar na sala para a gente conversar. E aí, aos poucos, eu acho que o debate vai acontecendo, né? Aos poucos, a gente vai conhecendo mais do Ciro. Toda semana, a gente vai estar fazendo essa atualização do que aconteceu durante a semana também. Eu acho que é importante, porque a gente vai conhecendo um pouco do que está acontecendo no Brasil também, né? Isso aí, eu acho que é legal a gente falar um pouco disso também. Porque eu acho que está na hora da gente falar também sobre essas privatizações aí, do Correio, do Eletrobras e tal. A gente pode colocar na outra pauta, né? É, porque o pessoal fala muito dessa questão de ineficiência do Estado, mas o pessoal não estuda o prós e o contra disso aí, então, é uma pauta interessante para ser... Porque, até ver, a gente... Não fala da nossa militância, eu estou falando em torno geral, está muito fraca ainda em torno desse sistema, está passando muita coisa. Não, está passando a coisa errada mesmo. Se a Eletrobras aí, quase, eu acho que vai passar, cara. Não, eu acho que na realidade já foi aprovado na Câmara, me parece. É, vai para o Senado, né? É, vai para o Senado. Aí depois aí o Bolsonaro autógrafo, não. Ele... Pois valeu, meu irmão. Valeu, obrigado aí. Valeu, cara. Boa noite aí. Boa noite.